Boa noite, Dino Montes. Boa noite. Você que nos está dando o carinho, o prazer da sua audiência aqui no Jornal do Continente. O meu destaque para o Personalidade News de hoje é o chefe churrasqueiro Renato Borges, que me dá o prazer dessa noite de ser o meu Personalidade News, pela sua inovação, pela sua criação, pelo seu empreendedorismo. Boa noite, Borges. Boa noite, comércio. Uma honra muito grande tê-lo aqui no programa, por você ter aceito o convite da produção. Para nós falarmos sobre essa sua ideia de se tornar um chefe churrasqueiro a domicílio. Como é que surgiu essa ideia? Essa ideia surgiu há uns cinco anos atrás, quando estava a Sabacalha, e as pessoas pediram... Na verdade, você é garçom. Garçom, isso. Eu te conheci como sendo garçom num baile, num clube da cidade. Exatamente. E você tinha a ideia, assim, de... Era uma inovação, né? Eu pensava... Então, a gente assava carne nas residências, né? E as pessoas sempre pediam, né? Que queriam não só o churrasqueiro, só a sacada, mas sim também as guarnições. Aí, eu peguei e montei esse meu negócio, né? Um bifé a domicílio. Onde as pessoas... Eu mando os cardápios, e as pessoas escolhem entre as carnes e as guarnições, E, dentre isso, eu dou o valor do bifé para o pessoal. E tem dado certo, Elja. Você tem hoje sobrevivido com essa sua empresa. Muito certo. Muito certo. Muito certo, graças a Deus. Eu não posso reclamar. Tenho uma clientela muito boa. E muitos clientes que eu venho conquistando ano a ano. Quais são os tipos de modalidade de churrasco que você oferece? Eu tenho um cardápio, um que é o mais básico, né? Que são duas saladas, né? As entradas é uma linguicinha, um pão, né? Duas saladas. E as carnes vermelhas é uma maminha, fraldinha ou entrecô. Até o outro cardápio do meio, que seria... A entrada seria coração, coxinha da asa, linguiçinha, pão com alho. E as três saladas, maionese, alface verde tropical, que é com frutas, né? E cebola assada com orégano, azeite do livro. Acompanha arroz, né? E as carnes ali seriam maminha, entrecô e custeira de porco. Esse é o do meio. Do meio. Isso. O que as pessoas pedem é um que vem com cinco saladas, né? Que as entradas são coração, coxinha da asa, linguiçinha, pão com alho e farofa com bacon. Eu faço essa farofa com bacon, que é servida como entrada. Essa é a especialidade da carne. Essa é top de linha. Top de linha, é. Aí vem as guarnições, que são cinco saladas. São palmito, cebola assada com orégano, a maionese, o salpicão de frango, que é uma delícia. Entendeu? E a salada verde, que é alface tropical com frutas. E o arroz branco, arroz agrega, picanha, maminha, entrecô e a coxinha de porco. E se a pessoa der a carne, pode também? Pode, claro. Não tem problema nenhum. Você pode cedar a carne ou o cliente. O cliente tem a livre opção de... Eu posso só assar a carne, entendeu? Ou ela contrata o meu buffet, né? Ou também eu levo a carne e vou assar e levo a carne, levo a nota da carne, né? E cobro só o serviço churrasqueiro daí. Hoje você tem quantos funcionários trabalhando contigo? Na realidade, funcionários meus fixos hoje... Mas você tem uma equipe? É, eu tenho pessoas que trabalham, são freelancers comigo, aos finais de semana. Então, cada evento que existe, eu tenho que... São pessoas que são diferentes, que vão trabalhar comigo, entendeu? Contratados. Contratados, é. Aí eu fecho com eles. O chefe de cozinha que trabalha comigo também é contratado também. Perfeitamente. É tudo freelancer, entendeu? Carnes Nobres. Top de linha. Top de linha. Top de linha. Borges, buffet de churrasco. Só ligar em qualquer região da Grande Florianópolis. Qualquer região, Balneário, Tijucas. Eu atendo. Atendo em quase todo o litoral. Todo, todo o litoral. Pro norte também, pro Planalto. Também. Ligou? Ligou, a gente fecha, acerta. Fecha, acerta. E vamos fazer a festa andar. Ok. E o que mais que as pessoas pedem pra você? Essa época de verão agora é o clímax? Agora, dezembro, é um mês assim de... Mês de Natal e tal, de festas, de confraternização. É, das empresas. E tem pessoas que já agendo com antecedência, deu. Essas aças agora. Aí tem muitas empresas que me procuram e me ligam. Infelizmente, não posso entender. Até o Carnaval agora é... Até o Carnaval é... Bombando. Bombando. Um evento em cima do outro. Graças a Deus. Mas tem vaga ainda? Tem vaga? Tem, tem uns dias ainda. Tem vaga ainda. Pode ligar aqui. Dia de semana, final de semana, não tem... Dia de semana, final de semana, só me ligar, a gente acerta, a gente senta e conversa. Ok. E onde é que fica a tua empresa? A empresa fica em Barreiros. Barreiros. Isso. A tua estrutura está toda montada. Você leva toda a estrutura para a festa. Não precisa ter churrasco, churrasqueira. Não precisa ter espeto. Você leva tudo. Tudo. Espeto, tábua, faca. Até a churrasqueira tu leva? Até a churrasqueira eu levo. Até a churrasqueira. Eu mandei fazer uma churrasqueira portátil, porque existem prédios que não tem churrasqueira a carvão, a gás. E o cliente prefere um churrasco a carvão. Aí eu mandei fazer uma churrasqueira para me levar nos prédios, nos condomínios, nas chácaras. Te acha no Facebook? Facebook. 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 Renato Borges, já aparece o buffet de churrasco, o chefe do churrasco da grande Florianópolis, meu amigo Renato Borges, que me deu o prazer da sua entrevista. E para servir de exemplo para as pessoas que, na crise, na dificuldade, na ideia que surge, é que está a saída para os grandes problemas. Não é isso, Renato? É verdade. Para mim foi uma honra enorme. Uma honra. Aliás, é um sonho, tu sabe disso, né? A gente já vinha falando há muitos meses sobre isso aí. E o grande chefe do meu sucesso hoje é a qualidade das carnes, entendeu? É a qualidade. Então, a pessoa, às vezes o cliente liga e acha que, ah, esse preço está meio salgado. A carne é de primeira. De primeira linha. É nobre. Nobre. É padrão. Padrão. Padrão global. 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 Melhor. Não tem? Mundial. É, é como eu sempre falo assim, às vezes eu faço os eventos e coloco embaixo, bato as fotos, coisa tal, e tem uma frase que eu uso. Você bate as fotos do evento também? Lógico, claro. Ah, tá. Aí eu coloco uma frase assim, embaixo, bati as fotos ali. Borges Buffet Churrasco. Fazendo o seu evento um grande sucesso. Muito obrigado pela sua entrevista. Imagina. Ficamos por aqui e voltaremos na próxima terça-feira. Obrigado pela audiência. Dino Montes, continua o Jornal do Continente.